Olá galera do Conoção, tudo bem com vocês? Tio Tio Leo está bem. Galera, mais um top 5 noção. Sim, hoje o top 5 noção é das 5 melhores bandas de rock nacional dos anos 90. Sim galera, 5 melhores bandas de rock nacional dos anos 90. Mas antes de continuar esse vídeo, já sabe, inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhe. Vamos fazer esse vídeo e o canal bombar? Lembrando galera que eu estou na campanha dos 10 mil inscritos. Assim que esse canal atingir 8 mil inscritos, vou anunciar o sorteio de um kit muito legal, muito bacana. Beleza galera? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, outros vídeos e o canal com a hashtag com noção 10 mil. Compartilhe no seu Facebook, no seu Twitter e no seu WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos, no colega de trabalho, colega da faculdade, colega da escola. Beleza? Compartilhe para a galera me conhecer. Beleza? Fechando a enrolação de lado, vamos para o top 5. Indo para a quinta posição. Sim, uma banda de Belo Horizonte do estado de Minas Gerais. Eles nasceram em 1993. Sim, eles que eu falo a banda. A banda ela fez, fez não, ela é inspirada num desenho que é o Johnny Quest. Já sabe de quem eu estou falando. Sim galera, do Jota Quest. Uma banda que fez muito sucesso dos anos 90 e faz sucesso até hoje. E esses mineirinhos, ó. São do Balacobaco. Sim galera. Galera, vamos partir para a quarta posição. A quarta posição é de uma banda da Terra da Garoa. Sim galera. São Paulo capital. É. Uma banda que se originou, não na década de 90, mas sim já no final da década de 80. Em lá para 1987. Uma banda que tem vários sucessos. Um histórico louco. Faz sucesso até hoje. Sim. Que o seu líder chama Nazi. Já sabe de quem eu estou falando. Sim. Então eles, o grupo Ira. Sim. A banda Ira. Quem, se eu não estou enganado, em 1991, fez um grande sucesso com o álbum do Meninos da Rua Paulo. Partindo para a terceira posição. Sim galera. A terceira posição é uma banda do Distrito Federal. Distrito foi boa. No Distrito Federal. Sim. De Brasília. Se originou em 1982 e teve um grande auge nos anos 90 e terminou em 1996. Sabe que banda que eu estou falando? Não? Uma dica. Em 1992 fizeram a música mais longa da banda. Sim. Com o título de Fora West Caboclo. Já sabe de quem eu estou falando. Legião Urbana do grande Renato Russo. Sim galera. A banda terminou em 1996 devido ao falecimento do líder da banda, que é Renato Russo. Mas é uma banda sensacional. Com grandes sucessos como Pais de Filhos, Eduardo de Monty e o próprio Fora West Caboclo. Beleza galera. Partindo para a segunda posição. Sim galera. Eles também são de Brasília, Distrito Federal. Uma banda também que nasceu na década de 80. E fez muito sucesso na década de 90. Sim. Com seus principais sucessos foram. Eu quero ver o Oco. E Mulher de Fases. Sim galera. Uma banda que teve um nome inspirado na banda punk Ramones. Estou falando deles. Raimundos. Sim. Raimundos foi uma banda sensacional na década de 90. Ainda as músicas fazem sucesso até hoje. Mas a banda acho que já foi reformulada algumas vezes. Mas não é a mesma coisa como a original. Galera deixando toda essa enrolação de lado. E vamos partir para a primeira posição. Sim. A primeira posição gente. É uma posição que está dentro do meu coração. Sim. Como meu amigo Diego Ramirez do canal O Colecionador fala. Eu posso sentir isso. Está dentro de mim. Sim. Sim. É uma banda aqui da minha cidade. Guarulhos. São Paulo. Já sabe de quem estou falando. Ainda não. Vou dar mais uma dica. Eles iniciaram a carreira em 1989 com o nome de Utopia. Sim. A banda se chamava Utopia. Somente em 1995 ficou mundialmente famosos como Mamones Assassinas. Galera. Galera. Mamones Assassinas está na minha primeira posição no top 5. Sim. A banda durou até 1996. Teve grandes sucessos como Vira Vira, Pelados em Santos, Sabão Cracá. Quem não conhece essas grandes músicas e outras dos nossos queridos Mamones Assassinas. Infelizmente em 1996 acabou a banda devido a um desastre aéreo no dia 2 de março de 1996. Onde morreram os 9 tripulantes que eram o piloto, copiloto, a banda e mais 2 produtores da banda. Que estavam nesse táxi aéreo. Infelizmente. Mas até hoje as músicas matam saudade. E até hoje as músicas estão aí. Anos 90. Bandas brasileiras. Sensacional. Galera. Para encerrar esse vídeo. Já sabe. Se inscreva no canal. Dê um joinha no vídeo. Comentem. Compartilhe. Vamos fazer esse vídeo e o canal bombar. Lembrando galera. Se você tem alguma sugestão de top 5. Deixa aí nos comentários. Vou estudar sua sugestão. Quem sabe o próximo top 5 seja uma sugestão sua. Beleza galera. Galera. Também para lembrar. Estou na campanha dos 10 mil inscritos. Assim que esse canal atingir 10 mil inscritos. Vou. Assim que ele atingir 10 mil. Assim que ele atingir 8 mil inscritos. Vou anunciar o sorteio de um kit bacana. Beleza. E compartilhe esse vídeo. Não só esse vídeo. Como outros vídeos do canal. E o canal com a hashtag. Com o Noção 10 mil. Compartilhe no seu Facebook. Compartilhe no seu Twitter. Compartilhe no seu WhatsApp. No grupo da família. No grupo dos amigos. No grupo dos colegas de trabalho. Compartilhe esse vídeo galera. Beleza. Galera. Até o próximo com noção. Tchau.